Bom pessoal, daqui a quem fala o Mano 2007 e hoje vamos continuar a nossa aventura de meninos. Da última vez caímos de uma cascata gigante e peço desculpas eu já estou com outro personagem, mas eu tentei gravar isto ainda há um bocado, isto falhou e por isso é isto. Está agora aqui assim, isto agora já está... Ah pá, isto tem nada para o Hero agora. Tá, mas isto agora eu tentei gravar e eu não quero voltar ao início, por isso eu peço desculpas se cria uma série direita com nenhuma pausa, mas tipo, também não é uma pausa assim tão grande. Para recapitular o que acabámos de fazer é eu desbloqueei ali o Shun, consegui salvá-lo dos inimigos e matei algumas pessoas, claro, como sempre. E o Shun por acaso é um personagem mesmo bom, eu já expliquei isto na minha última vez que eu tentei gravar isto mas obviamente vocês não vão ver isso por isso. É um personagem mesmo bom porque eu preciso de alguns inimigos para testar. Ok, primeiro, eu não sei se eu consigo acertar daqui, mas ele atira flechas e isso é mesmo giro. Eu falhei, claro que falhei. Ah, e ele também consegue. Este é o mal de sneaky dele. Não é que isto vai ajudar. Ok, olha ali os inimigos, o que será que eu vou fazer? Ah, bolas. Morre, morre. Morre, morre. Ah, pois isto para o tempo tecnicamente. Vai. Eu não devia estar a fazer isto, mudo para o Hero. Ah, ok. Senta, eu não te pedi para me dizer onde é que sou, onde é que é suposto eu ir. Eu sei para onde é que é suposto eu ir. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É, peço desculpa, mas eu tentei gravar isto e estou a acontecer. Mas é, desculpa. Mas pronto, da última vez. Ah, também encontramos uma Koji Shrine nova da última vez. Ah, peraí, Nubis. Ah, sim, ah. Eu trato deles. Bum, bum, bum. Tá. Eu sei que eu quase não uso os outros personagens, mas mesmo o Hero é literalmente o melhor personagem. Mas eu sou capaz de começar a usar mais o Shun. Já que ele é tão útil, especialmente quando estamos a tentar usar... Ah, e também quando eu desbloquear o tipo tigre. Eu não sei como é que ele é. Quer dizer, não sei como é que ele se chama. Desbloqueou de nível. Yay! Conseguiu um... Yay! Tenho mais Ki. Isso quer dizer mais stamina, baby. Mais stamina. Uhu. Tenho mais Ki agora. Fixo. Ah, pois, também. Ok. Olha ali aqui, o louco. Oh, não. Tantos inimigos. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei. Morram todos. Ok. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ai, tu queres? Querias, querias. Vem cá. Querias. Não. 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 Sai daqui. Ai, meu. Oh, pah. Opa. Hum. Opa. O que eu estou aqui a fazer, é? O que eu estou aqui a fazer? Querem esconder, é? Não se escondem de mim. Não se escondem de mim. Não se escondem de mim, que eu encontro o templo, eu encontro toda a gente. Ninguém se pode esconder de mim. É, mas este nível é mesmo fácil neste jogo, já que encontramos sempre tantos inimigos que podemos usar. O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? Por isso é, as flechas dele são mesmo boas. Olha o outro checkpoint. Há inimigos por perto? Espero que não. Não, não há. Fixo. Agora posso entrar em modo sneaky. Olha. Ai, não. Aquele tipo. Ah, coitada da raposa. Ah, escapou. 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 Boa raposinha. Ah, pois. Este tipo, esqueci muito um balde na cabeça. E tem a flauta da Suzuki. Quase. Como se fosse. Oh, não. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer alguma vez neste mundo? Este é o melhor ataque de sempre. Morram todos! Querem ver aquele ataque da melhor maneira possível? Pum! Estás a ver? Um hit. Um hit. Vocês não podem sobreviver. Ah, achas que eu não estou certo? Ok. Vou pular para o hero agora. Oh, pessoal. Pessoal. Ah, pois. Este não dá para acertar com aquele ataque. Este é o pior inimigo de sempre. Tenho de me matar antes que eu comece a fazer mais inimigos. Ok, fixe. Ele morreu. Porque ele chama mais inimigos, basicamente. Ele começa a fazer mais. Oh, não. Olá, pessoal. Yummy. Ok. Oh, vem cá. Vem cá. Os inimigos normais são boita-fragos. Eles são... É mesmo fácil derrotá-los. Mas depois vão começar a aparecer inimigos. O que eu tenho mais fortes. Na primeira vez... Quando encontramos aquele gigante no castelo, no castelo dos... Aquele gigante que eu tive de usar o fute para derrotá-lo. A primeira vez que eu o vi, que eu o vi, antes de ser no canal, eu morri imensas vezes para ele, até descobrir que eu podia usar o fute para o matar. Por onde é que... E mesmo assim que eu já sabia, ele veio sempre imenso stand com ele. Por isso é... Agora, continuando... Olha! Uma porta! O que será que esta porta vai fazer? Sei lá. Vamos abri-la. Espera aí. Deixa só me dar para este. Só para o caso de aparecerem alguns inimigos. De longe. Ah! Póximo nível. Esquete lá. E não! Este não! Este é o pior nível do jogo! Não! Ok. Este é outro problema que eu tenho com este jogo. É este nível. Os personagens fantasmas roubam a tua stamina. São horríveis. Mas deve haver. Eu sei que há aqui uma Kujishrine que me vai ajudar. Por isso... Primeiro eu tenho de ir aqui para ver... Para ir ao detetar a Kujishrine. E primeiro também tenho de apanhar a anemona. Mas pronto... Vai! Vai, borboletas! Então, borboletinhas... Ah, pá! Nem vos vou seguir. Eu só quero seguir as boboletas. As boboletas. Esperem, boboletas! Boboletas! É por aqui, eu sei. As boboletas! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Será que é aqui, por acaso? Sim, é neste que vai aparecer os inimigos fantasmas. É neste que vão aparecer os inimigos fantasmas. São os piores inimigos do jogo. Porque eles roubam a tua stamina. Vem cá! Oh, não! Não, não, não! Nem penses! Ok! Seis mais! Vocês estão a fazer... Vocês estão a tirar a minha paciência. Vou acabar convosco já! Ok, não! Este tipo é... É terrível para conseguir lutar um contra um. Ah, eu estou a ser destruído! Por causa daqueles inimigos ali. Eu também tenho de me preocupar com estes. Pá! Já sei. Não! Nem pensem. Venham cá. Vocês vêm cá. Eu vou acabar convosco. Especialmente contigo, este pedro arqueiro. Vocês vão pagar. Ok, onde é que estava a Koji Shrine, então? Ah, já estou quase a subir de nível outra vez! Uau! É, mas subir de nível é mesmo fácil neste jogo. Ficassem de imensinho, amigos. Por isso... Ok, onde é que está a Koji Shrine? As boletas, sabem? Digam-me. Digam-me, boletinhas. Onde é que é? As boletas são demasiado rápidas! Nunca as consigo seguir. Ok, o que é que aconteceu aqui? E como é que não está a haver um incêndio? É que esta uma árvore está a arder. Mas como é que o resto não está? Oh não, o que é que eu vou fazer? Fácil. Ai, estou bem. Nem penses. Vem cá. Sai daqui. E nem penses... Oh, tu nem penses que escapas. Penses em escapar. Oh, não, 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 não. Não, 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 que eu não sou de piedade. Eu não deixo ninguém escapar sem ela, sem a luta. Sim, ok, mas eu preciso daquela Koji Shrine primeiro. Por acaso há uma Koji Shrine? Será que é neste nível? Eu não sei, mas eu acho que as boboletas sabem. Ah, pois, só o Hero é que consegue usar isto depois. Eu quero procurar uma Koji Shrine, quero ver se há alguma. É por aqui, boboletas? Ah pá, assim que eu estava a começar a conseguir seguir as boboletas, não sei lá. Talvez não seja neste nível. Oh não. Oh não. Tantos inimigos. Eu já fiz essa piada tantas vezes. Acho que já nem sequer tenho tempo de parar. Isso, parar. Mas mesmo assim, ai meu Deus, com o quanto eu adoro este ataque. Vamos lá, pessoal. Explosão! E agora o Hero vai acabar com o resto. O que é isso? Vem cá. Eu estou muito cansado de ter de vos matar. Mas vocês não me deixam nenhuma escolha. Porque se vocês estão sempre a tentar rebutar-me, vocês estão sempre a tentar matar-me, e vocês nunca conseguem. Porque vocês são idiotas e impotentes. E são titistas. E vocês são animais, por isso. É, isso também não ajuda. Pronto, ok. Isto deve funcionar agora. Sobe! Sobe a um. Eu não pedi seta. Eu não pedi a seta. Ok, vamos lá. Carreiro um botão errado, aposto. Bom, eu vou só usar um ataque normal para este. Porque eu acho que é mais do que um. Eu acho que é só um, certo? E é só um deles. Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Nem penses, nem penses! Nem penses! Vem cá! Será que? Quem é que lançou isto? Exato, se for estou. Não, eu morri! Eu morri! Não! Não! Porquê? Ok, é a primeira vez que eu morro neste jogo, acho eu. Estúpido tipo, rapaz. Eu estava quase a subir de nível ainda por cima. Bolas. Ok, vocês mais... Vocês vêm cá. Eu vou-vos matar. Pronto. Ah, agora sim. Estou a começar a subir de nível outra vez. Vamos lá. Ok, já estou... Já estou a meio do caminho de subir de nível. E estou quase a chegar àquele sítio onde eu morri ainda há bocado. Eu tenho que matar aquele inimigo primeiro. Porque ele é literalmente o pior. E eu tenho que começar a usar mais as minhas peções. Quantas é que eu tenho? Deixa eu ver. Tenho duas. Três. Eu tenho cinco peções de vida. Cinco. Mas eu vou usá-las... Eu não sei se eu quero usá-las agora. Eu quero usá-las para o vosso. Ah, vá lá. Outra vez. Pessoal, vocês não aprenderam a vossa lição, pois não. Sempre que vocês tentam ir para o meu caminho, eu mato-vos com uma flecha. Espera, havia ali um checkpoint o tempo todo e eu nunca o ativei. Não! A sério? Havia aqui um checkpoint este tempo todo e eu nunca o decidi ativar. Vá lá! Vá lá! E havia ali que eu matoi com ela ali também, por isso é verdade. Por acaso? Por acaso, porquê que eu ainda não tentei ir ali a tentar fazer peções? Não é isto? Não é isto também? Onde é que se vai fazer peções? Espera, que amaflagem! Esqueci-me que eu tinha isto. Fireball. Tá. E eu posso usar o 2 também para mudar. Já percebi. Ok, fixe. Mas eu tenho que amaflagem. Oh, meu Deus! Eu sou um arbusto. Fortnite 2. Fortnite. Isto é literalmente Fortnite. Eu sou um ar-busto. Eu sou um arbusto. E eles não notam? Eles não notam neste arbusto a mexer-se? Agora vamos morrer. Vamos lá. Vem lá morrer, vem lá morrer, vem lá morrer. Ei, ei lá, ei lá, ei lá, ei lá, ei lá, ei lá. Tu também. Tu também que eu não sou o tipo de piedade. Vem cá. Opa, 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 opa. Desculpa se vocês conseguem ouvir-me estericamente acarregando o botão de ataque. Não, opa, outra vez aquele. Não, desta vez eu vou atrás dele. Esta vez eu vou atrás de ti. E não te vou deixar. Toma! Ah, dá para refletir estas coisas. Fiz. Ok, ok, nunca. Isto é bom, isto é bom, isto é bom. Então, nunca usar o chune contra aquele tipo. Não é uma boa ideia. Ok, tu vem cá. Bom, bom, bom. Ok, agora eu vou recuperar aquele ataque que eu acabei de usar. Recuperar isto. E quase subir de nível. E, pera, tu também, tu também. Eu não deixo ninguém viver. Eu sou um assassino. Olha ali. Olha ali outro. Não. Eu não deixo ninguém sobreviver ao meu ataque. Ninguém. Dinheiro. E bombas. Fiz. Iiii. Puto. Puto é tua vez. Vai lá. Espaço. Toma. Toma. Espaço. Pronto. Acho que eu derrotei, não? Então. Espaço. Pronto. Agora sim. Tá. E aí, é um urso. Porquê que é sempre um urso? Nunca vi nenhum a ser outro animal grande. Oh, botado. Vamos libertar estes. Vamos libertá-los. Uma galinha também. Que engraçado. Eles usam as galinhas para fazer aqueles grandinhos. Aqueles mais ou menos grandes. E aí, subi de nível. E aí? Eu agora consigo usar o meu ataque especial. Agora consigo acertar em mais pessoas. Fiz. E aí? Era isso que eu queria, por acaso. Já que isto é um bocadinho limitado até agora. Olá. Ok. Eu acho que matei toda a gente, não? Certo? Certa? Não. Acho que ainda não matei toda a gente. Ainda falta alguém. Alguém que sobreviveu ao meu ataque. Ou não. Estou só tendo a ir por este caminho porque ainda há outros inimigos ali. Ah, não havia nada neste poto. Ah, e aí? Uma poção de vida. Fiz. Gains and Root. Oh. O que mais é que há por aqui? Oh, mas isto é um baixinho. Fiz. Oh, não. Acho que é aqui que vamos entrar no nível. Acho que é aqui que vamos entrar. No nível. De radeiro. Quando é que é esta parte, então? Pera aí. Quando é que é esta pior parte? Ah, não. É aqui. É aqui, não é? Eu lembro-me perfeitamente deste caminho. É aqui, não é? Certo? Olha ali. É que eles... Eles não vão sobreviver. Eles não vão sobreviver. Especialmente agora que eles me fizeram passar por isto. Ok, vem cá. Olha, aquele tipo... Eu vou matar toda a gente agora. Eles vão pagar para me pôr aí neste nível. E aí... E aí... Que aparecem os fantasmas. Por acaso... Eu lembro-me bem disto. Eu não me lembro bem disto. Eu não sei. Uh, e aí? Poção de força, acho eu. Não sei. Eu sei que há aqui uma Kulji Shrine. Só tenho de encontrar. E há a Nemuna. Que vai ser um bocadinho mais difícil do que a própria Kulji Shrine. Já que a Nemuna é branca e está aqui este novo é gigante. Mas é... Daqui a um bocado aparecem os fantasmas. Isto é um cemitério. Está ali! Ok, eu sei que há uma Kulji Shrine aqui que me vai ajudar a destruir os fantasmas. Por isso, detect Kulji Shrine. Onde é que é? Onde é que é, por boletas? É claro que é pelos fantasmas. Não é? Não é? Não é? Tem de ser. Tem de ser pelos fantasmas. Por aqui? Por aqui, por boletas. Por boletas! Esperem por mim. Ok, é por aqui. É aqui, é aqui. É Kulji Shrine. Consegui. Só que ainda preciso da Anemona. Espera aí. Eu preciso da Anemona. Onde é que está a Anemona? Ou já tenho? Não sei. Talvez já tenha a Anemona. Pois, eu preciso da Anemona. Falando já sei que é aqui a Kulji Shrine. Mas onde é que está a Anemona? E os fantasmas? Eu odeio os fantasmas! Eles roubam a minha estamina. Eles roubam o meu Sprint. Aqui há Anemona. Agora tenho de ir antes que os fantasmas me apanhem rápido. Vai! Faz um run! Sprint! Tu consegues! Ok! Isto vai-me ajudar a destruir aqueles fantasmas. E depois vou acabar o vídeo. Mas que ela saber, é para já. Eu vou o primeiro. Hero, a tua cara. Esqueci-me de fazer isso. Bolas. Raios de sol! Isto vai-me ajudar a destruir os fantasmas. Ok. Agora estou pronto. Vem lá. Eu não sei bem como é que se usa isto. Eu acho que... Eu não me lembro como é que se usava. Eu não acho que nunca foi muito bom a usar. Mas agora posso fazer isto. Dyeee! Yeeey! Yeeey! Elton se... Yeeeees! Dá para destruir os fantasmas agora. Queres vir aqui, fantasma? Ok. Para onde é que eu tenho de ir, seta? Por aqui? É suposto eu ainda ir para a Koji Shrine. Espera, o quê? Espera aí. Está aqui a Koji Shrine. Sim, eu já fiz a coisa. Já fiz isto Acho que tenho de destruir os fantasmas todos Não é? Tenho de matá-los Porque eu já usei a Kujishrine Certo? É Mas isto diz que eu tenho de Ah! Deve haver um atalho Para ir para algum lado Para trás da Kujishrine Mas eu agora estou preparado Daqui a um bocado assim que eu chegar Outro checkpoint, vamos tentar acabar o vídeo Que isto já está a ficar longo Diz a pessoa que faz vídeos de 40 minutos Para o Earthbound Oh não! Vem para o meu raio Vem para o meu raio de sol Ah pá Tu não vens para o meu raio de sol, é? É? Então eu vou-te fazer morrer Vais pagar Por tudo Eu acho que tenho de matar os fantasmas todos Certo? Exato Não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Que eu ainda não estou pronto Ainda não estou pronto Pronto, agora já estou pronto Agora já podes, se quiseres Ok, tu também, já agora Tu também É a única maneira de matar os fantasmas É gastar energia Pronto, este deve ser o último, certo? Este é o último, certo? Certo? Peraí, eu acho que há uma maneira de ir Por aqui Não, peraí Hã? Para onde é que eu tenho de ir, então? Ainda tenho de ir para o Loco de Shrine? Eu não percebo O que é que eu tenho de fazer? Para onde é que eu tenho de ir? Olá Então, peraí Se eu tenho de ir para ali para trás Deve haver alguma maneira de ir Tem que parar de ter 30 minutos Tal como o outro Algum outro vídeo Tal como o último vídeo de Minininhas Mas é, mesmo assim Eu quero acabar o nível antes de acabar o vídeo Porque senão eu perco o meu save Desgrava isto Hum Ei, ainda há outro fantasma Claro É claro Vais pagar, então Não Oh, não Oh, não Nem penses Isto ainda vai gastar Koji Mas mesmo assim Vá lá Estúpido fantasma Demasiado perto Pera, então Ah, ainda tenho Basicamente o meu objetivo É destruir todos os fantasmas Ok, fixe Já descobri Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Estúpidos Fantasmas Odeio-vos Ah, ele andou para o meu Ele andou no meu Koji Ele andou para o meu Koji Para o meu Sunway Ok, vem cá Pronto Consegui Agora aceita para onde é que eu tenho de ir Ah, agora posso entrar Ah, espera aí Acho que isto é uma opção de Koji Não Certo Eu vou consumir E apá Isto dá-me mais Koji Fiz Apá Mais fantasmas Obrigado Obrigado Amém. Amém. Não. Morre. Ok. Algum fantasma mais? Ou não? Yes! Acabei o nível. Ok. Vamos acabar o vídeo. Mas quero saber, agora vamos acabar o vídeo. Isto está a ficar muito longo. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, inscrevam-se no canal se quiserem ver mais e ativem as notificações para saberem sempre que eu postar um novo vídeo. E até à próxima. Adeus!